Aê! Começamos mais uma live nesse canal. Meu nome é Camila Pieco, eu sou do Instagram do AP Diário, onde eu falo de decoração, lifestyle, algumas comidinhas que eu faço, que eu tento fazer, sobre o meu marido que está atrás daqui da câmera tentando ajeitar ela, por isso que você viu ela meio tortinha assim. E se você não é inscrito nesse canal, aproveite e inscreva-se que estamos quase chegando em 3 mil seguidores! Mó, fecha a porta! Você vai fechar essa aqui? Então tá! Gente, o assunto de hoje, ele é um vídeo que eu vou dizer assim, que ele é um pouco... Eu acho que é um pouco egoistinha, mas é uma tag muito famosa no mundo do YouTube, que é o 50 Fatos Sobre Mim. Eu pensei, ah, vai chegar um momento que eu vou querer fazer, sabe? Nossa, eu tô nessa cadeira girando aqui, não vou conseguir ficar quieta, mas eu juro que eu vou tentar. E aí eu falei assim, não, eu vou querer fazer um momento, apesar de eu achar meio egoísta. Sempre algumas pessoas falam, cano, você tem que fazer essa tag. Enfim, tô eu aqui, né? E ter um canal no YouTube pra falar de si mesmo já é bem egoísta, né? Vamos chegar, vamos ser sinceros. Mas pra esse vídeo não ficar longo demais, você aí que não tá fazendo nada, que tá vendo no ao vivo ou que está vendo no gravado, coloca aí e vamos ouvir um pouquinho de baboseira, porque, né, às vezes é bom. Então, o primeiro fato sobre mim é que eu sou pisciana, inclusive meu aniversário é sábado que vem, dia 17 de março, eu amo o meu signo, inclusive quero fazer uma tatuagem, né, nesse tema. Segundo fato, eu sou viciada em doce, tipo assim, de ficar maluca, de atrás da geladeira, de ir no armário, atrás de um doce que me faça bem, assim, eu gosto de drogas pesadas, tipo leite condensado, doce de leite, comer de colher, assim, aos montes, sabe? Terceiro fato, é, tô usando aqui uma colinha, porque antes de lembrar 50 fatos, ninguém merece. É, eu adoro, eu tenho uma mania que é horrível, que eu fico arrancando a unha do pé, então minha unha do pé é bem feia, eu pego assim e vou ou com um alicate ou com a própria unha, então eu tenho um dedão, eu não vou mostrar pra vocês, vocês não terem que ficar vendo coisa feia, né? O quarto fato, eu sou publicitária, eu sou formada em publicidade pela PUC Paraná, mas, né, eu trabalho como maquiadora, não exerço a profissão de publicitária, bem que a vida, né, faz eu exercer pra mim mesma a publicidade. É, quinto fato, eu já morei em Vancouver, no Canadá, eu fiquei morando um ano lá, de 2012 a 2013. Fui eu, meu namorado, que hoje é meu marido, o melhor amigo dele e depois foi minha prima junto. E minha prima e esse amigo continuam lá e a gente voltou. Inclusive, eu estudei maquiagem lá numa escola que se chama Blanche McDonald's Century e eu já fiz vídeo aqui no canal falando como foi estudar lá e foi incrível. Sétimo fato, quando eu morava no Canadá, eu fiz figuração num filme chamado Babesellers, que era um filme pra uma TV a cabo e foi muito legal a experiência, foi divertida, foi engraçada. Inclusive, renderia um vídeo inteiro, eu só contando como foi, porque sério, né, eu consigo fazer camelice mesmo sendo lá a figurantezinha, que tem que ficar quieta e só aparecer no fundo, assim, fosco ainda, sabe, embaçado. Ah, vamos lá para o oitavo fato. É, eu já maquiei lá em Vancouver, eu maquiei uma vez uma mulher que ela estava chapada, tipo, né, na marihuana. Enquanto eu maquiava ela, ela soltava, pum, sério, foi tipo, bizarro. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Inclusive, daria um outro vídeo só sobre coisas bizarras que já aconteceram comigo, como o nono fato em que eu já maquiei em uma tribo indígena lá no Canadá, que foi bem interessante também, assim, nada demais, porque é uma tribo indígena que quase não parece uma tribo indígena, mas foi uma tribo indígena no Canadá, né, não é qualquer dia que você faz isso. Décimo fato, já morei em São Paulo, morei 5 anos na minha adolescência. Décimo primeiro, já morei em um sítio em Campo Magro, aqui que é a região metropolitana de Curitiba. O décimo segundo fato, eu tenho silicone, né, então isso aqui não foi Deus que me deu, foi o dinheiro que me deu, fui eu mesmo que paguei, mas é meu, né, então... E o décimo terceiro fato é que eu já coloquei Botox, quando eu fui casar eu apliquei Botox, umas tuc-tuc-tuczinhas, umas picadinhas aqui no... do lado do olho, né, pra dar aquela melhoradinha, pra não ficar sorrindo e ficar parecendo os pezinhos de galinha. E eu sou casada faz um ano e meio, e a gente está juntos, em novembro vai fazer 10 anos que eu e meu marido estamos juntos, a gente começou a namorar com 19 anos, e sábado que vem eu faço 29, então são quase 10 anos juntos. Décimo sexto fato é uma coisa que vocês já devem saber, inclusive tem até comentário aqui no YouTube falando que eu falo demais. Gente, eu falo demais por isso, eu criei um canal no YouTube, eu falo pra caramba nos meus stories, porque eu adoro falar, então eu consigo falar até sozinha de frente pra uma câmera. Décimo sétimo fato, um fato que vai mudar a sua vida, que é uma coisa muito importante, eu amo maionese com farofa, sabe? Maionese de batata, salada de batata, como você quiser chamar, com farofa. Mas, o décimo oitavo fato é que eu sou muito chata pra comer, então tipo assim, não pode ter cebola, eu não como beterraba, sabe? Meu caladário é meio infantil e assim, eu sofro com isso, eu queria ser uma pessoa melhor em relação a isso, mas não consigo. Décimo nono fato, quando eu era criança, eu tinha certeza que eu queria ser cantora, eu amava, só que eu achava que eu não ia conseguir decorar a letra das músicas, por isso que eu, na hora que minha voz não era boa, é porque eu não ia conseguir decorar as letras, então eu não ia ser uma boa cantora, entendeu? Olha, olha a ideia da pessoa. E o vigésimo fato é que eu tenho uma memória péssima. Gente, eu não consigo decorar nome, nem nome assim de parente de segundo grau, terceiro grau, se você é meu parente de segundo grau, está vendo isso, assim, eu sei seu rosto, às vezes eu sei teu primeiro nome, mas não sei de quem que você é filho, ou dos parentes do meu marido, então, ixi, Maria, nem se fala, aí é difícil eu lembrar. Vigésimo primeiro fato, eu amo dançar, sério, uma das coisas que eu mais amo fazer é dançar, e dançar, dançar de salão, eu dançava muito, assim, até os meus 19 anos, eu dançava pra caramba, todo final de semana eu saía pra dançar, já fiz aula de dança do vento, já fiz aula de dança de salão, e hoje em dia eu tenho um negocinho que se chama condromalácea patelar, que é o vigésimo segundo fato, que o meu joelho dói muito, incha, e parece que tem uma pedra brita, quando tá, tipo, aqui, sério, eu vou pegar o microfone pra vocês ouvirem, aí não vai chegar, não vai chegar, mas, enfim, acreditem em mim, o meu joelho parece ter um saquinho de pedra brita. Mais um fato extra, que veio de uma pergunta de uma live da Maria, ela perguntou se eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar quando são pra várias pessoas e eu tenho tempo. Pra mim mesma, eu não tenho um saco de cozinhar, eu tenho uma preguiça de cozinhar só pra mim, como geralmente eu almoço sozinha, né? Enfim, vamos para o vigésimo terceiro fato, eu faço terapia, e eu amo, recomendo, sério, se você tá com algum probleminha, na verdade, todo mundo tem um problema, né? É bom pra você colocar suas ideias no lugar, seja qual for o tipo de terapia, invista nisso que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Eu comecei a fazer terapia, resolvi criar um canal no YouTube, falar sozinha, essas coisas, e hoje eu me sinto muito melhor comigo mesma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pro vigésimo quarto passo. Os meus pais são separados desde que eu tinha mais ou menos uns oito anos. Então, né, já comecei que eu já fazia terapia desde essa idade. Obrigada por responder minha pergunta, querida. Imagina, Maria, foi um prazer, pode mandar mais perguntas. Vamos lá, vigésimo quinto fato. O vigésimo sexto fato, eu morro de medo de coisa que desliza, assim, tipo, tobogã, fazer esqui, eu sonho às vezes que o carro tá deslizando no barranco, sabe? Eu morro de medo. Mas eu amo montanha-russa, porque eu tô presa, entendeu? Eu não gosto de coisa que desliza que eu tô solta. O vigésimo sexto fato, eu tenho medo de agulha. Mas o vigésimo sétimo é que eu sou doadora de sangue, apesar desse meu medo, eu sempre tento ultrapassar isso pra doar sangue sempre que eu posso. Inclusive, acabei de fazer essas tatuagens e doei sangue antes, né? Porque depois tem que ficar um ano sem doar sangue. Nossa. Tá, o vigésimo oitavo fato. Queria, eu não tô entendendo a minha letra. Vigésimo oitavo fato. Eu queria ter feito arquitetura, né? Eu sou publicitária, mas eu pensei muito em ter feito arquitetura. Só que, como eu tinha muito medo de número, que eu sou uma pessoa meio avoada, essas coisas, não gosto muito dessa parte mais exata, resolvi fazer publicidade e esquecer a arquitetura. Faz um vídeo preparando algum prato. Eu tô, tá, nessa minha programação. Já tô com a ideia, mas é que eu preciso de um tempo pra preparar bem, porque vai ser tipo Ana Maria Braga, sabe? Você coloca um prato e ele já sai pronto. Porque como eu faço live, tem que ser assim, né? E como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Inclusive, agora vai, é... Inclusive, aqui tô me distraindo, né? Perdendo o foco. E o vigésimo oitavo tem tudo a ver com isso. Porque eu me distraio muito fácil. Eu, como pisciana, às vezes assim, tô conversando com vocês sobre, sei lá, né? O prato que eu faço. Daqui a pouco eu já tô voando e pensando o que o cara do Big Brother falou, entendeu? Tipo, isso que eu nem assisto o Big Brother, mas eu consigo. A loucura. Minha cabeça, assim, é uma loucura que nem eu mesma entendo. E agora eu vou... Os próximos fatos são sobre coisas que eu já trabalhei nessa vida. Eu já trabalhei num buffet infantil e meu trabalho durou só um final de semana. Eu trabalhava dentro do brinquedão. Aí eu me irritei com uma criancinha que era muito mal educada comigo e ficou falando Ah, minha mãe tá pagando, só que eu posso. Eu quase enfiei o piá dentro das bolinhas, entendeu? Afoguei o piá e decidi. Foi assim, essa é a minha carreira de tia cuidadora da piscina de bolinhas. E outra coisa que eu já trabalhei eu já fui garçonete numa churrascaria e eu quase... Era horrível, era muito difícil porque eu não conseguia carregar bandeja e eu quase derrubava farofa na cabeça das clientes. E o décimo terceiro fato é que eu também já trabalhei em loja de roupa e essa, juro que foi uma das coisas mais legais que já fiz já trabalhei em duas lojas e eu amo ajudar porque eu adoro moda, né? E eu amo ajudar as pessoas e eu era uma vendedora sincera, sabe? Que dizia se tinha ficado bom ou não. Eu não mentia, eu juro. E eu também já vendi no break. Sim, é um negócio que não era computadora nos no break, era um grandão. Eu não entendia o que eu tava fazendo mas eu tava lá vendendo e vendia bem, eu era uma boa vendedora. E o décimo, ó o trigésimo quinto fato eu já trabalhei no hospital Pequeno Príncipe num programa que eles têm lá chamado Jovens Talentos e também já fui redatora de links patrocinados do Google sabe aquele coisinha que você vê amarelinha ali? É um anúncio e tem uma pessoa que tem que redigir com um número limitado de caracteres e eu era a pessoa que fazia isso e um dos clientes que eu cuidava isso é o trigésimo oitavo fato era um sex shop então eu tinha que fazer uns textinhos assim mais malemolentes e vamos para o trigésimo nono fato eu já entrei escondida no set de filmagem de Once Upon a Time quando eu morava em Vancouver eu fiquei lá dei uma filmadinha se tivesse stories naquela época porque não tinha nossa mãe, tava feita tava feita mas enfim já me enfia o tré escondida deles falaram pra eu sair de lá mandar embora né? e o quadragésimo fato estamos quase no fim gente eu conheci a maquiadora do The Walking Dead uma das maquiadoras que trabalha no The Walking Dead ela era professora da escola que eu estudava lá no Canadá e aí eu fui servir de modelo porque não era a grade que eu fazia não tinha esse tipo de maquiagem era mais maquiagem assim beleza não era tão maquiagem com efeitos especiais e aí eu fui servir de modelo né? pra uma das alunas e aí ela ajudou a aluna me maquiar de zumbi foi muito legal foi sério foi uma das experiências mais divertidas que eu já tive mas apesar de eu ver como é que foi feita a maquiagem de zumbi lá do The Walking Dead eu morro de nojo de ver o The Walking Dead eu não consigo me dar embrulho no estômago tipo eu não tentei começar a ver mas não consegui mesmo eu sabendo que é maquiagem pra você ver como que eu sou e 42º fato eu sofria muito bullying na escola por ser bem gordinha nossa eu era tipo bem gordinha minha vida inteira eu engordei, emagreci, engordei, emagreci mas na escola era sofrido e eu era dentuça também então era a Mônica bola 8 eu entrava na sala todo mundo subia na carteira assim ficava de pé nos bancos porque dizia que meu pé minha pisada era tão forte que o povo subia era bem triste na verdade não foi uma fase muito bacaninha mas enfim, graças a Deus superei 43º fato eu estudei em 9 escolas diferentes eu acabava mudando muito São Paulo, Fumarão, Sítio, Mudei de Casa meus pais se separaram cada vez uma história e eu acabava mudando muito de escola inclusive assim isso eu não consigo ter tipo amigos assim tipo desde criancinha porque eu não conseguia criar vínculo mas tudo bem também é outra coisa que a gente supera e consegue conviver bem é 44º fato eu odeio lavar louça sério ui às vezes até que embaixo um santo assim eu lavo mas olha no dia a dia a louça fica lá eu olho pra ela eu olho pra mim eu olho pra ela eu olho pra ela eu olho pra mim até eu tomar coragem eu já ó eu ia ter no projeto inicial aqui do apartamento tinha uma lava louça mas aí me convenceram a não ter até porque era ser mais caro a gente ia ter que né separar um dinheiro a mais e porque falam não você tem loucinha rápida você lava rápido ah sério eu gente louça é uma coisa que assim ela se prolifera de uma maneira absurda então eu odeio lavar louça e a próxima casa que eu tiver vai ter uma lava louça querendo ou não vamos lá quase acabando 45º fato eu não tenho planos ainda de engravidar então eu sei que vocês perguntam e o baby do apediário quando é que vai vir nem eu sei mas não vai ser agora porque não está nos meus planos entendeu eu tô na fase ainda de ser rebelde fazer tatuagem de coração essas coisas nada toda não ainda não não ter filhos mas calma que um dia vem relaxem os meus programas favoritos de assistir é RuPaul Drag Race que eu amo Drag Race vamos falar correto Camila eu amo que é um reality show de uma competição entre drag queens eu amo sério eu sou fessurada assim eu amo eu mesmo e Friends que eu comecei a assistir ano passado final do ano passado sim mas assim hoje eu sou completamente apaixonada viciada é o meu seriado favorito e 47º fato vai mudar a vida de vocês igual aquele que eu gosto de farofa com maionese é que eu causo 34 ou 35 então se quiser me mandar um presentinho sapato já sabe meu número e o 48º fato ah eu amo montanha russa eu já falei então já pulei já foi um fato a mais 49º fato nono fato é nono fato eu sou muito desastrada sério eu me bato nas coisas eu vivo com roxo eu derrubo eu quebro só no passado eu quebrei 3 telas do celular tipo o marido queria me matar enfim eu sou tipo muito muito desastrada num nível hard assim e o quinquagésimo e último fato para chegarmos ao fim desse vídeo eu odeio piada de mau gosto tipo assim não chamo nem de piada sabe piada machista piada sexista piada racista todos esses tipos de piada que não é piada eu fico tipo brava num nível que eu brigo mesmo e daí todo mundo fica tipo cria clima chato na mesa mas pô se eu acho que essa pessoa tem cara de pau fazer esse tipo de piada eu tenho cara de pau de ficar brava também entendeu tanto que meus amigos falam que eu sou a defensora das minorias e se tiver que ser eu sou mesmo porque eu acho que tem tipo de piada que tem limite é piada com o peso da pessoa não suporto piada com o cabelo da pessoa entendeu a gente tem mania de ficar reparando no corpo dos outros isso daí tem que parar porque é ridículo cada um ninguém tem nada a ver com o corpo de ninguém com o tipo de ninguém com o gosto de ninguém o que quer fazer falei pronto gente então foi esse o vídeo 50 fatos sobre mim espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais né e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal porque toda segunda e toda quarta nem sempre né às vezes não dá mas eu sempre procuro trazer lives aqui pra vocês então tudo é gravado ao vivo e daí não tem edição fica desse jeitinho que vocês estão vendo eu agradeço todo mundo que já está aqui deixe seu gostei seu comentário sua sugestão para as próximas lives um beijo gente ó Vanessa Caetano arrasou nos fatos arrasou no último fato e a Maria serviço de dona de casa qual que você gosta ó gente qual que eu gosto eu gosto de passar um aspiradorzinho limpar o banheiro eu acho ok eu não gosto de limpar geladeira também mas eu acho que adoro passar roupa adoro passar roupa gente passar roupa é uma coisa que me desestressa sabia adoro passar roupa acho que é o meu favorito porque eu coloco um frames e fico lá entendeu leva um ano mas eu gosto então gente é isso foram 50 fatos e alguns a mais né que a Maria perguntou aqui muito obrigada pela sua participação adorei suas perguntas até o próximo vídeo ó vai aparecer minha cara em algum lugar vocês vão aparecer esse fundo aqui porque eu tô indo desligar tá bom deixar o vídeo aqui atrás e lavar ah lavar a máquina lava né aqueles de não gosto muito de ficar esfregando gola não só coloca na máquina mesmo eu sou da praticidade não me orgulho muito gente não sou exemplo de dona de casa nenhum tá minha sogra que não me escute gente eu vou desligar muito obrigada cliquem aí nesse videozinho que vocês estão vendo pra assistir os próximos e na minha carinha que tá aparecendo aí pra se inscrever beijos e aí Tchau, tchau.